Porque você trouva-se no nosso país, você trouva-se o Messenger. Se conhece. Dê isso. Eu tenho e-lhe-lhe a dizer. Seria. O Messenger. Eu tenho o Messenger no mundo. Eu tenho e-lhe a te-moinha. O mundo é muito. Mas quando eu viro-lhe, eu fiz zero. Nós nos amigos com a mariação. Nós nos amigos com a juin, o dia 20 de junho no dia 20 de canadá Maria se tornou ao ao não se tornou na massa não se tornou ao ao 2010 se tornou ao ao deby juin 2010 no dia 3 meses Maria se tornou se tornou ao ao não se tornou O que é isso? pujofos fic работать wow cura pedaçoorar hoje eu chamo Neto rindo eu reza mesmo é invadido a chique se soumira com o pessoal nós paciçamos vamos ter rindo as outras investigações vamos ver isso é com legal para se derrotar se ele faz vamos ter já mudou vamos fazer e Se a gente não precisa ir aí. Eu e então eu quero dizer, eu tenho aqui! Isso é! Eu não sei o que você quer dizer é que esse é Kangoo, mas aqui ele é muito bem. Eu gostava que você tinha aqui. Você já está aqui o corpo? Mas temos aí que eu, doutor que a gente com a covid, e que é um, entre 2020 na março! Se não com a covid, é muito mais difícil, é a gente com 8,1%. Eu sei que, eu tenho um... eu tenho um doceiro de 100% e 100% para a gente ter oxigênio, um eu trago um eu sou um Eu quero estar falando, eu tenho que falar sobre isso e eu vou falar sobre isso. Então, eu falo sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu não sei o que você sente muito, mas eu não, eu vou falar sobre isso e eu vou falar. Eu não sei, é que eu estou falando hoje porque o filho, eu não sei, nós vamos falar, mas eu estou falando sobre isso, o homem que eu fiz pra rins, eu vou falar sobre isso. Mas eu falo sobre isso, mas eu não sei, eu não sei, eu digo antes, a palavra é que eu falo, é claro que eu estou falando. O que você está falando sobre isso? Tem que fazer isso. Se você está falando. Eu não sei, mas eu vou falar assim. Eu estou falando. Eu estava falando que eu não soube, mas eu não soube. Você tem que fazer isso. Você não pode fazer isso. Você vai falar, mas você vai falar. Isso é o nosso amor. Eu vou falar que eu estou falando. Eu vou falar que eu estou falando. mas não podemos dizer que o homem é叔ado precisa... é Vemos que o homem não consegue mais Cardenas... Não, não é. Acho que ele não consegue mais... Eu vou dizer que ele não conseguiu. Esse é você. Então é um homem que a gente quer dizer que isso é... Essa é uma frase que a gente quer dizer. Eu não sei porque ele ainda não consegue fazer isso. Mas ele não consegue dizer que é um homem que ela conhece e é mais uma pessoa que ela teve que dizer. Então é algo mais gostoso? Então é algo mais gostoso? E aí Deux semanas depois O que está acontecendo? O que é isso? Long story E aí E aí Agora eu acho que há um pouco Eu vou discutir as cidades e data Eu vou deixar o que está acontecendo Como aqui na gente Como aqui na gente Então eu vou falar Eu quero falar Eu vou falar Eu falei Eu falei Eu falei Isso é uma coisa Eu menino Não sei Ele me desculpe. Ele disse que seu site está no americano. Olhe seus filhos na Alphonse, deuavelmente ele disse no idioma. Olhe seus filhos na Alphonse, do seu site, se o site é UtoftheWall.org. Esse site se chama esse nome, o nome doido. É que se assuma o site. Então, se você deve responder com o nome do nosso país, Lá que nós quisímos dizer, seus filhos na Alphonse. Aqui... ... ... O que vocês sabem? O que vocês participam aqui quando vocês podem compartilhar. Os processos são mail-se. Mas, esse site... ... 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 O uso da aliança do Canada é aqui na Universidade de Ghazi e aí se for online. Ele só diz que ele não conhece o inglês. Ele não sabe qual o irmão como ele não conhece o inglês. Ele não sabe o inglês, ele não sabe. Ele não sabe o mundo que ele conhece o pastor. Ele não sabe o pastor. Ele não sabe que ele não conhece o inglês. Se Michigan, o federalê se sente bem assim. Isso está de dizer. E diria que eu acho que está aqui. E como ele diz, o autorização é uma resposta. Eu não sei que eu vou ter a resposta. O autorização está de forma Luísa. Mas você está em casa... Sim, sim. O autorização está em casa. Você vai entrar na internet dela. Eles vão inarecer o internet da internet dela. Numa e-mail dela. Eles não estão emarecer aquela parte da internet da internet. Então você vai entrar em casa. O poder fazer assim? Porque por isso... Mas isso nos significa que criar uma técnica. É uma técnica. Essa técnica é uma coisa muito grande. Eu vou fazer uma carta para o meu e-mail. E se você acha que é uma coisa bem boa. É uma coisa que você acha que é uma coisa que é uma coisa bem boa. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei. Eu estou pensando em um homem que eu morro. Eu não vou fazer um dia por dia em dia em dia. Eu já estava falando que você estava fazendo. Eu vou fazer aqui. Eu tenho que falar aqui em Canadá, é uma pessoa vai te chamar e me vai te chamar de Yahoo Messenger. Eu te chamar de Apple, sério. Ah, Yahoo Messenger, você te te chama? Você te chama? Você está aqui. a relação é uma relação um 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 Eu já digo que é o meu querido. É um problema. Você é um povo para o Canadá. Você não sabe mas ainda mais é que você fala? A questão de quem acontece é um povo para o Canadá. Então eu não escrevi que a ministra é a Mubrundi. A gente escreia Mubrundi. Isso já fazia Mubrundi. Você é um povo para o Canadá. Então, a gente escreveu a organização do Canadá. Você está a Mubrundi. É muita coisa. Com licença essas coisas. Muita te nota interessante. Vamos ver para o meu caso. Vocês sabem que não ficam com eles. Temos muito tempo. Mas a falha, eu não ia agirar de vocês. Você viu essa coisa. Porque você viu isso. Eu não ia agirar de vocês. Eu não ia agirar de vocês. Eu não ia agirar de vocês, ou não. Eu não ia agirar de vocês. Mas eu ia agirar de vocês. Eu não ia agirar para você. Eu ia agirar. Eu ia agirar os outros. Então, eu vou fazer uma declaração que eu vou trabalhar para fazer uma coisa normal Eu vou trabalhar online Você vai olhar uma relação que você não quer antes da mariaje Então, eu vou fazer o número Eu vou falar com você Eu vou falar com você A história A história Você vai falar Você vai falar com você A imaniza Eu vou fazer um bom Eu vou achar A firma Eu vou falar com você A firma Eu vou falar com você Sua Uma sua Dois Dois Minha Covid Os anos atrás de uma cidade, um Mojoleta, um visitante aqui, um Anang. Começa lá e falou... Por exemplo, pois eu conheço um Anang, ele falou aqui... Ele falou que o que não é do que você morrer, o que você morrer, o que você morrer do Canadá, O que você morreria muito, muito e muito... Ficou muito frisraelíssimo e que você morreria. O que você morreria. Seam certos. Mesmo agora, você이지 em mente? Eu não tenho ouvido� Eu falo que o homem não pigmenta é o problema. O homem só responde. A gente Coconut, essa é o preço que ossunteram e que ela for despares. Posso estar fazendo isto está aí! Ele mesmo. A ideia, Mas não sei o que é possível fazer, ela nos falta a reconfusão. Claro. Porque denuncia bem e não se apagiu de espalha, ela iria desparesar. Você viu você? Sim. Viu-se. Porque uma coragem que todo mundo nos conhece com as mensagens. Ah. Você diz que ela me diz que você quer e falar. Você vê que ela me diz que as pessoas não estavam ouvindo a casa. E? Ela me diz que ela está aqui. Pessoa, as pessoas precisam falar nas mãos. Não, eu não acredito. Não, eu acredito. Eu acredito. De novo mesmo. Mesmo, você não se enveja. Eu vou conseguir. Ela se enveja. Ela se enveja. Eu vou conseguir para algum dia. Se esengere para algum dia, desse jeito, você está com uma loja. Você não sabe, não sabe se derrubar. o que ele está aqui no final de 2010 no mundo de Urundia que ele está com uma torre em segurança em Kenya, em Canadá ele tem um vio, onde está vio? eu acho que eu não sei o que está aqui eu não estou aqui, eu não estou aqui eu não estou aqui eu não estou aqui, você está aqui eu estou aqui, eu estou aqui já estou aqui eu estou aqui, eu estou aqui eu estou aqui, eu estou aqui os animais que eu vencule... м mas se você quer via ação Não, 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 não. O que, porém a diligence, que é будем no appelar isso. Você está à investigar o primeiro da idade dela. Em finalize esta vez, isto não é? Não não queria ver. Se você me manda cumprir,님 sabe que é印 antis infeliz dando sua filha, digamos, eu juro, apresenta Maria, meu pai e daya, meu pai. TIgpa para passar essa ocuera minha vida a minha minha vida, mhmパ e mãecamp e a minha vida. Como ele se vê até queいる t transistor, você não vai o queπο마ção прям conhecida? Como eu gostei? Eu falo que é algum lugar de São Paulo a viver com a igreja! Que ela vai achar que ele é de uma igreja com a igreja! Porque eles falam que, você não faz o igreja com a igreja com a igreja!? A igreja, além de uma igreja com a igreja com a igreja! Por isso, nós, o Reno livre f Que o уровvo é mais poderoso, a igreja, o redor da igreja! Eu disse Eu disse que era um homem para que o homem apagasse o igreja! Os pontos foram derrubando relações na situação desaparecendo. CorACHO, eu vou fazer isso. Um prazer em ser politicians e a profissão, temos pessoas emiros pedidos chamados de answers de mudanças. If isso happened, nós sentidos uma visão a conhecimento indiret�ível garotinho... Tende-se que dá para perguntar denunas. Se SHA se livrar de Deus, eu nãohen o que Deus, eu pense que ele vai se livrar. Ele não vai precisar de mais uma coisa. Seu companheiro, prende-me sua vida, eu tenho deus. Eu a me apoiar agora. Há três meses que foi, o meu filho, o meu filho, a sua mãe. Você vai com ela. A minha mãe vem lá, minha mãe vem lá. Com o meu filho vai lá. Ben, como eles pensaram que eles não ficam chegando. Mas a gente já falava que eu falava que ela estava construindo. Porém, a senhora vai virar uma criança pra você. O que eles falaram? Se alguém sabe que ela sempre vai chegar no salvo. Quando eles ficam lá, eles falam. Quando eles falaram, eles falaram que era uma pessoa que era um lugar assim. Agora, vou mostrar um teste Sim, já estava muito bem Olha o resultado negativo Já foi escala Esse resultado elétrico O primeiro, o primeiro ap Higher Foi aquele seu desempenho Mas como um ap additional Aposición Nós nãoowamos, o segundo A melhor motor Mas que so enfim Os pilotos carradores Mas que sim, a melhor O primeiro É claro O primeiro Aqui está Existenzo Antenna eu quero dizer que eu lhe meu filho eu não vou ter uma palavra eu falo para ele ela deve falar ahiria ela deve falar ela vai virar 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 Mais quem eles disseram a Alia. Ele diz que a imã ... E compartilha, ela gera. Quem disse que o imã gera é gera ante justa peça 5k. Pessoas jeg firmware será entsteuto num deles de 0k. Passamos en completely ver a mariagem. O Exata lida caramos de um corpo smarto e um pobreza. no meu Deus eu não tenho nada não é nada eu não tenho nada quando você vai vir aqui eu estava me visitando porque você não tem nada mas fala que você conheceu eu não tenho nada eu não se fomgura quando o meu estado eu estava capaz de fazer a casa eu estava capaz de fazer a casa o meu estado, o seu estabilidade eu estava na vida eu estava fazendo isso E eu fiz a minha família, estava em seguida, porque quando eu fiz um papo e alegro, o que eu fiz era, eu não fiz nada. Eu fiz nada! Também não fiz nada. Como eu disse, o pai falou que ele tinha medo de me ajudar, eu estou fazendo o meu que falar. E eu fiz um papo na mesa para fazer o meu filho, o time de colaborar no mundo e eu Sigido Vazia na horizontal que a mulher oismo oi o grupo não se resiste o si deveria o movimento Live a amiga a mãe a mãe a mãe ? a mãe ? oi? o cara e aí também 27 27 27 27 27 27 28 eu não algunsٹ времени está metcampando Você pode até se chamar de sangue você quer me sentir, alas asostenhas Mãe sensitive, a emoção Eu quero dizer que aqui eu estou a muito poder de significantidade E bois um� нов-mate sabe sucesso Você snakeueu Depois da mãoenson Quando ninguém me acaba Você tem uma divisão A coragem Mostravação Depois disso Nos conocem Dizendo que estão caminhando Os mamães william mulheres Vamos entender. Vamos ver o nome que era te segurar. Estamos em casa, estamos em casa, Vámonos, vamos ver. Estássemos em casa. Vamos ver. Vamos compreender a mensagem de mim. Eu estava falando aqui. Você está em casa? Você está em casa. Você está em casa. Você está em casa? Você está em casa. Você está em casa? Você está em casa? Nós somos amigas para ver com o diavizinho. Porque você pode viver de dois dias. Quando eu digo que minha mãe estava aqui, eu e ela disse, Jerusalém. Eu ainda estou dizendo que eles estão aqui no avião. Você disse que foi em junho, 2009, e que foi em junho, em junho, em junho de 20 jubis. Mas eu disse que a maioria de vocês não eram fechados. Não, 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 não. já que ela pensou que é o que eu lhe disse ela que não lhe disse que eu mimi eu mayore porque ela disse que ela disse que não era algo de me vive eu deveria convê-lo cumprindo que a gente escreveu ela disse que ela estava fazendo isso ela disse que ela fosse ela disse que ela era uma carreira gente que ela estava fazendo o melhor nós lhe disse que ela disse que ela tinha quando ela exhausta Eu sou de me agradecer. Eu sou de te fazer a gente de novo. Mais eu sou de me agradecer a gente de novo. Tem um desco. E eu agradeço a gente de novo. Tem que precisar de dois meses de uma maria. Porém, eu estava no 21 juin, eu acho que a gente foi no primeiro ao, e eu acho que a gente foi no fim de novo. Eu sou de me agradeço, mas eu sempre. Eu estou comúmando. Então, eu não sei se você tem que parar, mas eu não sei se, e agora você está aqui? Esses são os que se livraram. Meus filhos e os filhos são preocupados em que Deus nos abençoe. As pessoas me dão perto, eles nos abençoe. Eles nos abençoeam. Eles nos abençoeam. Eles nos abençoeam. Eles nos abençoeam. Nós nos abençoeçamos. Eles nos abençoeçam. Nós o abençoeçamos. Também, nós estamos abençoeçamos. Nós temos abençoe ou abençoe. Todos os abençoeçosos estão abençoe. Eles não se abençoeçam. Eles estão abençoeçtos. dois se territoriair. Então, cuis attention Senhorり simple. Nu vamos lidar com a Deus filma Keller. Angまり necessário distinta a vida. A vida passando a vida por uma cisáloga e acknowledged, hrlichoremos positivamente a vida. Queridamos pelo namadinho e parabe na vida. Sãoồngidos e a vida de 300 kg. e aí ele é um mariagem e aí eu acho que a gente ... ... ... ... ... ... ... ... Bom, ok. Ok, é na verdade? Eu te falei, muito bom. A MUNA é uma vez mais que a sua vida. Deve ser muito bom. Eu não sei. Estou a ver. Aí você tem a visão e a provisão. Por que a provisão está sendo muito bom. Hum Hum hum. Porque se sabe que aqui é o mundo, o que ele possui nos movimentos de moço? Hum, no mundo se tem que se favorizar lá. Ele conseguiu acerirar ali na cansa. Oh, sim, sim Sando aqui, ele se faz um uczu, então ele vai estar aqui com o moço na minha presença. Ele faz a fazer com o moço na minha presença. the brilhaoka, ele vai esconderia. Hum Outra com o moço, o moço vai ficar comigo com o moço da moço. O meu sempre vai ficar aqui. O moço vai ficar com o moço, o moço vai ficar com o raura. Não é? O raura vai estar aqui. O raura vai estar aqui. Depois disso, ele faz o seu pai. Ele faz o seu pai. Quando ele faz o nível de saúde, ele faz as pessoas que se a família são os padrões. Aí ele faz. Ele faz três dias de jovens. Ele faz mais tempo. E depois ele faz o que alguém faz. E depois ele faz o que alguém faz. Aí ela vai te chamar de a esposa, estava a pris no กre. Ela vai te chamar de alguma coisa para falar sobre uma esposa. Ela vai te chamar de escritoras. Lá ela vai te chamar de escritoras, 어떤 escritoras você quer. Então antes de esse ensino, você tem que ter usado a preferência. Agora, você viu a escritoras. A escritora está na escritora. Um escritora que se acompanha com mãos. Então você tem que ser escritora. Você também tem que ser escritora de escritora. Eu acho que é uma exigência, tem a preferência de você. Quer dizer que uma exigência é olhíssima, Wymane naquele homem. Ele era uma exigência. Ele era escuta. Você espera uma exigência em corso de Deus. Você sabe? Você sabe o que é recuso de Deus. Você sabe o que é recuso de amor. Você sabe a humanidade. Você sabe o que é o que é recuso de Deus. Quando você lembra o que é recuso de Deus. Isso é recuso. E como você morre, o povo fica na noite. Você quer dizer que a visão caiu uma provisção, eu dico você que já teve isso? Quando você morrer atrás em casas de casas de casas, u que você morre, que você morre, morre o morrer, é a emoção. O amoroso fica com o paciência Portanto a Pós a eatura se construir Eles construíram. Veja que eu acho que é uma espécie de vida. Acho que é muito bom. Eu não vou falar nada. Então quando você morrer, você morrerá com a relação. Então quando você morrer, você morrerá, você morrerá, você morrerá. Você vê? Você morrerá com a relação, no frotamento. Você morrerá com ela. Você morrerá com a barra. mas há uma paixão e a comida pessoa ela era assim da qualidade do mundo na comida e é isso porque ela não era de amor foi uma coisa mais. tinha uma coisa que elas eram construídas em cenas de milha de 3 minutos 3 minutos então, com minha mãe eles eram de mim são de viz Isso é porque a amor gostoso Ele faz a fundação Então, a fundação É que ele faz Ele faz Ele faz algo que ele faz Ele faz esse nosso Afecção Afecção Imagina por que você faz um proga Você faz um bom suspecto De uma vez, seu pai unclear Vamos ver se que você está gezeigt Existem cinco JACKA, que nunca escute de mim Eu acho que morar uma pessoa Portanto você morar Eu acho que O outro ocorre C contemporâneo que é da Марia Você pode ver g palavra Você pode ver o who kasih Você pode ver guilty Deu a ser forte, sim Que pode ser E então você fala que são muito gostoso, é esse é meu mesmo. Eu vou falar isso! Vou falar so que a gente se vê como um mario para uma casa. Porque a gente que não tem um trabalho, ou mesmo não se vê a gente de uma vermelha. A gente, vamos lávore? Ok, eu já estou. Na verdade, eu fico que é em 2011. 2011 eu aprendi a Tango, mas foi difícil de sair aqui, Buta nova geração. ueira... Na nova geração igual. Então, nós somos dois anos agora, Que geração de 12 anos? De mesmo 2011. Na nova geração de 2014, Na verdade por exemplo, ele vai estar aqui no meu tempo. Ele vai estar falando da Facebook, E quando você envolveveu seu site de Tango, que você envolveu, estou falando da Facebook. por Turkish. Presidente do Facebook, faze МУЗЫКА Instead, eu vou dizer que como nós? Sim, ele fala, o ministro, ele fala um e-project. E-D. E-D é um e-test-se. Um e-test-se, um e-test-se. Um e-test-se em 1996. E- previous anos, ele fala que o conheço Os Mães 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 Mães, nós estamos a dizer que ele é um e-project. Associação e-t-se. Quando todos nós somos? Nós somos a helfen. É um e-t-se. Nos documentos dizem que nós somos apagados, que nós temos um o que... que nós temos uma vida profunda. Nós temos a intercessão. E-D é um e-t-se? No Irociam,шие vítimas . Ok, ok. Nós temos uma visão, né? Nós temos você que longe de uma época que nós temos vendedores. Nós temos que estarmos contando por isso. Nós temos que estarmos contando, em 2015, em 2015, em avril. Em avril, nós temos, superamos. É a nossa visão. Temos que na gente tem o que ser a задачa, Aqui nós vamos fazer o terceiro mandato. O dia que nós vamos falar. Isso significa o que nós vamos falar. Então, nós vamos falar sobre o Crize. Que é a Crize que nós vamos nos acompanhar. A Crize que nós vamos nos enviar no Facebook. Entre-tambi. Entre-tambi. Todos os outros 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 outros. Aqui um grupo que chamamos de Crize Teachings. O Crize Teachings é um outro outro grupo. Aqui um outro 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 outro. Depois eu vou fazer um outro outro. Eu estou me dizendo que eu estou fazendo isso e eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse texto de 2.80. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso, meu ensinamento, pelo Facebook. Por exemplo, eu fiz em 2015 a vida. Eu tenho esperança. Eu tenho desespero. Eu tenho desespero. Eu tenho um morro de minha vida. Eu vou dizer isso. Eu estou começando a conversar. Eu estou dizendo que eu estou com todos os meses. Eles não estão se ajustando. Não conseguem se ajustar. Não conseguem se ajustar. Se já estávendo... Agora, o que eles saem do celular? Porque eles vão... Porque, eles vão TV? Porque eles vão ver... Mas, eles vão comer aqui e eles vão ver o texto? É o que eles vão ver? Eles vão fazer esse filho. Eles vão resistir. Eles vão resistir e vão resistir. Eles vão dizer, eles vão ver Mas a gente já viu no mês. No 16 de novembro, nos anos de novembro, eu já vi o trabalho. Eu já vi o trabalho. Já vi o telefone. Em vez de ver o enjeção, o que vocês viram, os aplicativos já foram acessados. Eles vieram 7 minutos. Até o pso.m. 139, eles vieram um trabalho para o mundo de casa. nome namoradoENTo ela vai ser. E ela vai se amar. Shear neste momento a ver se você trabalha com seis minutos, nunca . Sim, trase 사 ar. Bom diazinho eandro. E cas specially que caminharia de parabéns que não conhecê nenhum." чa esse tipo delogos antes. Esse tipo de MORA de B precipitação começou numbre de verdadeira catedral, Se você tiver um volcã, ele fala, Ele se diz, Ele se transforma, Ele se desespera, Ele se chama, Ele se diz, Ele diz, Eu lembro de mim, Eu te digo, Eu te digo, Eu te digo, Não só pode falar que eu estava falando com isso. A nossa história, estamos fazendo isso e eu tenho cuidado de falar como gerais. Vamos ver o que eles estão fazendo aqui. É um dia que está fazendo isso. Eles estão fazendo o que as coisas estão lidando. Porque eles estão fazendo isso. Eu acho que eles estão fazendo isso e eles estão fazendo a gente. Elas estão fazendo isso para mim e como fazerem o normal, Nós estamos fazendo isso. com Unlessereusfun, pela família pra barca não. Az fal� biofopera a da terra como um subscribe. Entretanto isso no castelo. Na vida passada na câmera aggressive, é um tipo que caiu RPG. O que você faz assim? Não é um tipo que caiu själva com conversa. Aqui no sistema foi meio a iniciativa. Soita fica bem assustada. Acho que eles precisam sair desse lado então. e eu estou achando que um momento que eu estou achando isso Eu acho que eu estou achando um projeto de edição Eu fiz um instante a gente que se achar uma emergência que isso teve um momento em que ele feia Como é que ele fez isso? Ia você é tudo bem Quando ela se achar estava saindo Porque ela está na vida Ela é a vida Ela é a vida Eu digo que quando eles estão escondendo o que você diz é assim que voice a sua igreja o que você quer dizer vamos ver um texto com o que o Cristo quer dizer em nosso texto porque é assim como as igrejas seja em nosso texto é assim vamos ver o texto que nós quer dizer dê o texto é uma palavra é hum que nos ensinais é uma coisa duvido é um E agora podendo lhe dar um filho lá. Então, a gente pode falar assim. Eles não saem por isso. Tem um filho lá, fogo. Então, aqui na terra era, nós temos buruseiros, nós temos buruseiros. E tudo que passamos com a Murundi, usamos buruseiros, usamos estóiales de Congo, usamos estados da América, usamos africanhas, usamos a se ... Afrika do Oeste. e aí e aí o grupo Zalizim a pergunta ou o que você diz o que você diz? o grupo Zalizim o grupo Zalizim como eu disse mori 2 semanas 20, 30 100, 100, 500 se você diz o grupo Zalizim o grupo Zalizim o grupo Zalizim quando eu was ل que o grupo Zalitzim o grupo Zalizim o grupo Zalizim 2017 que perguntava o grupo Zalizim aquela group caования Literal coisa... quando o whatsapp houve um momento, ele constante de 200 e 250 agora, 256 ... o grupo de 200 é 5. O mundo não sabe forma de controlar, mas não seguramente, sobre isso. Essa é a quanto a gente tem que ficaria na sua vez. Porque ele tinha uma coluna de 4. Ele tinha uma conexão com a gente. Quando o senhoras dizer, ele senti, se está fazendo isso. Quando ele disse que eu estava fazendo isso, Nowos que não estavam fazendo isso, agora era uma coisa aqui. E você sabe que o papo fazia, você acha que você se faz com isso? Você sabe que você aprende o que tem aqui. Você tem que ver a aplicação. Você trabalha com a uhmão de um telefone que não tem. Ele tem que virar a aplicação e se enviar um telefone. Isso não é bom? A vantagem é que é muito boa em termos de dinheiro. e é muito caro porque eu tenho uma empresa e eu tenho uma aplicação e eu tenho certeza que você escolheu você escolheu emissões o programa o programa o programa é 4 dias então o programa é 4 dias se você quiser se você quiser se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser se a gente não pode ficar do somente se着na na Hause se você quiser, se você quiser não é? principalmente quando a minha parceira a sua aplicação Ele diz que a gente. Wow! Eu tenho isso. É, eu não sei. É. Que você está acontecendo. É, sim. Você está acontecendo. É, eu estou acontecendo. Eu estava dizendo que eu falei. Eu sou. Eu sou. Eu sou o Suéde. Eu sou o Suéde. Eu disse que eu sou o Suéde. Eu sou o sábado. Eu sou o nosso. Eu sou o Marela. Dez horas de nuvem. O que é? Eu sou o que é. Eu sou o Cugani. Onde? Eu sou o Junker. 4 horas de nuvem. Eu sou o meu 10 minutos. Eu sou o Cugani. Eu estava achando um demônio em casa, quando ele começou por ele ele. Ele estava achando que ele estava aqui em casa deには. Ele estava achando que eu era sinto uma linha, ele estava achando um... Ele estava achando que ele estava achando um idioma uma linha. Ele estava colpendo de uma linha, mas ele estava achando um grupo, Se acompanhar esse grupo, é claro que você chega a ouvir o meu telefone, no aplicação, no WhatsApp, é uma microfone que eu via o meu telefone, eu vou te abençar e chamar de decisão paraacağondas termos como você está a uscarnar, a distância, é claro que ele fazia qualquer coisa no telefone, é claro que ele é um aviso, você pode dizer, eu vou falar no WhatsApp, pela minha mãe, Então ele está ajudando uma garganta do seu tempo no curso. Muita aplicação dele está muy bom! A melhor aplicação dele está disponível para gente. Sabe, ele está disponível à 80 mm ou 80 mm. Assim, ele estava disponível para gente. Mas o aplicação dele está terminando. O uso de Windows e o Microsoft dele, ele vai ter que voltar para gente. o mercado está ac como Manyuibas é ocupado ele sentia para哥說 a妹 話 cara é a disparю a burg A aplicação que você não conhece o que você conhece? Não conhece. Eu não conhece. Mas o que você quer dizer? É o YouTube. A YouTube é o canal de Youtube. Você gosta de usar o que é isso? O YouTube é o que você conhece. Você conhece o que você conhece. Em cada aplicação você conhece a WhatsApp ou a Facebook. Você conhece o que você conhece o que é a aplicação. Então se você não conseguirá essa aplicação que você conhece. Se você conhece o que você conhece. Mas o uso daender. Daender a DruidhInzyção... Tem uma técnica. Ela tem problemas. Quando a aplicação... Esta aplicação pela maioria era oferta. Todo mundo era bloqueado. Então, se você perguntar... Para aplicação... Para ficar com a觉得. Como se sentir. Se sentir a você ver, feira a sua aplicação. Segunda aplicação. o que, a gente se vê, não vai retirar o YouTube. Quando o YouTube ou o YouTube, a gente chama de inglês, a gente chama de francesa e a gente chama de italiano. Cê tem que lembrar a gente. Você vê que tem gente que tem gibt o YouTube, mas não é que você sempre faz isso? Não, YouTube é uma pessoa. Você vê aquilo e eu sei que é quants a isra. É assim que quando você vê想ir. YouTube... Você está falando sobre YouTube. O que é a França? Ai o que é a França? É isso aí. O que é a França? Como você aprende a França? É a França em câncer de 50 centímetros. Para mim, a França. Então, está a França. A França é a França. É o francês. É o francês é a França. É o francês é o francês. Sim. Você tem o aplicativo? Como você está aqui? É a França? Sim. É o aplicativo? É a França. É KI. É o segundo ano. No mercado àsồi? Se você quer falar em FAS, FAS, o Inglês é EN. Você falou que não, aqui, tem um livro pra você. Quando você vive um livro pra mim, quando você vive a uma outra criança, ele dizia uma criança like que ela possa. Então ela dizia uma criança. � д Ela se vai pecar muito grande, porque vocês tinham localmente serão sem Oxfordes. Esta протinta-feira está Juiceardew, que a gente se faz. Bem, comando muito inglês, eu sei que ele saiba algo errado, Mas ele não soube esse que aconteceu com essa disciplina. Todos aqueles famosos nervos têm problemas na parte anterior, que ela conhece o ganho ou a disciplina. Então você pode compreender um estói, a história, a disciplina. Ele é um atlético, Silvio, Eusten Bolt. Eusten Bolt autorizou com a carreira. Eita foi, sempre que eu aprendi sobre isso, Mike Tyson. Mike Tyson era uma especialista, ele é um boxeiro. Mike Tyson, ele teve um palco de 2 minutos, 30 minutos. Ele teve água e ele teve um palco de gravações. Ele tinha um balaço e ele estava tando aqui. Ele entrou para o gamaão. Agora, agora a jornalista... Eu quero dizer o que eu皆 acolher que vocês me apresentam. Estou assim conseguindo. Porque eu te amei. Eu não sou a pessoa. Eu estou falando pra jornalista. Mas eu estou falando aqui. Precisa muito périma, para cientificar a gente. Nós estamos falando. Você está dizendo aí. Você está fazendo isso. Eu estou falando. Porque eu estou teoupeando um salgão, eu vou te amar e te viro. Você vai te amar, você vai te amar. Porque eu te amo e te amo, mas eu não tenho certeza de que... Quando eu te lembrei, eu te recomendo, você vai me alemando? Eu fico feliz a disciplina desse mundo, você votar, você vai te amar e aceitar. Vou te ver, eu consegui falar hoje. por isso você faz um algo forte paraлу aquele preparado para o jujismo naquele dia se você faz um tema ele está nando ele está nando ele está nando os nossos pais mas vamos a realizar isso o que é meu bilhão é meu bilhão o que é meu bilhão é meu bilhão então nós vamos levando nós vamos levar minha família é um a barra de um dia Porque hoje você está em casa, você está ok? Você está em casa e você está em casa? Você está em casa? Em casa é em casa? Eu mudei com em Swede Em casa é em casa Você está em casa Então... Você tem duas semanas Em vacanhas Em milha dessembro Em termos que são os times de commas Então, você está em casa De duas semanas Você tem a achar que você está na tela Você está nobuendo Mas a para tudo Eu já estou em casa É o que você faz. Ele disse que ele não faz. Eu acho que ele não fez isso aqui. Ele precisa dormir. Ele deve ser feliz. Ele deve ser feliz. Ele deve ser feliz. Ele deve ser feliz que ele lhe doura para o que ele lhe doura. Eu acho que ele não faz parte pois por isso o senhor de falar assim. Ele diz que ele deve ter. Que ele acha, ele não tem que sair da sua vida. Mais uma pessoa que ele consegue Amor disse. Rádio não tem que dizer que ele não é uma pessoa. Então cada pessoa que faz a gente. Certo que ele não tem como ela, ele tem que ser feliz quando O Senhor está desejando a gerar uma honra. Você acha que está dizendo que ela envia uma esposa e ela envia-se a atuação no��, além de sermos, a gente envia-se a atuação no nosso corpo. Enquanto essa foi a atuação no nosso corpo. Ela envia-se também que ele conheça várias coisas. Aqui está. A gente envia-se o próprio corpo. lembra dele, uma ilha do nome e SMS que nós queremos dizer o nome dele é Genda, ele deve fazê-la, então ele deve fazer o nome dele. E você vê três vezes na Rio de Janeiro, mas eles conseguem. Então, o nome dele? Está aqui errado, vai fazer com o nome dele. O nome dele é AED, a gente tem que fazer com o nome dele. Este é o nome dele AED Project, o nome dele é AED. AED Project, a gente tenha querido, se afetar aqui, as pessoas já sabiam, você pode fazer esse tipo de perfeição, e isso pode fazer uma humanidade, uma humanidade com suas compras, uma das língas, uma das pessoas loucitas, mas nós vamos morrer, o ponto de vista é uma intercessão. some de pessoas torrentam a mais muito grande, agora nós vamos morrer com a ajuda, a sua avó, a sua avó é uma avó e a mãe, mas nós vamos morrer com as pessoas. nós vamos morrer todas essas coisas. Nos rampas são só, O exemplo que eu vou fazer com ela. Eu vou fazer porque não, mas eu não faço isso. Porque eu não faço isso. Mas isso deve ser importante pra você e lutar. Você tem que me fazer com isso. E que eu estou fazendo isso porque não eu não faço isso. Você não pode conseguir fazer isso. Você pode conseguir perguntar e perguntar. Isso é fácil. Isso é fácil de falar. Nós estamos fazendo um grande tesouro se a gente consegue querer existir a namorado essa é uma pessoa que tenha ela se olha. Ela se chama de asensia em grandeza Eles também estão pensando em casa para todos os outros eles vão ter feijos e o meu filho era em 300 mil euros e quando eu me fazia em tipo de coisa e com isso era importante era o homem que é um homem era uma mulher grande era uma mulher a França, a França ela era a criança eu acho que você pode falar para vocês para que vocês tenham ouvido eles gostam de dizer eles chegam porque eles lhes chamam eles são eles são eles estão eles são eles estão como nós já somos ansioso com a Canada mas knowing каких-uns nós ouvimos antes de dizer que nós estamos trazendo o que é bem um no que é bem nós estamos trazendo acho que eu tenho certeza meus filhos são fecadas muitos filhos são fecadas nós estamos fazendo nós estamos izando estamos fazendo nós estamos fazendo nós estamos fazendo para ser livre. Você sabe que é muito bom e muito bom. Você sabe que é gratuito. Não é só 3 francos. É claro que é francos. É que você pode ver. Não é... Não, não é. Não, não é. 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 Então fica R$32,000 eixo. Isso é um prazer de trees pra ficar aqui. R$40,000. R$50,000. Não é. Não. Não é de fato que os carnavam isso. É importante dizer que as pessoas... Então, quando eu gostei do que isso, eu lembro de todos os vamos falar dos primeiros dias. Eles falam aqui, eles falam, eles falam lá, eles falam lá. Mas eles falam aqui, eles falam lá, eles falam lá para o outro lado, eles falam lá. Porque eles falam que eles falam lá, eles falam lá. bc e um vai né é não saia agora seods SH, você gerou meu seja pra hipération para falar nesta como é de se podemos a fonte mas, não porque a fonte é uma fonte vai que está uma fonte belada 很多 mais o que quer dizer? eu tenho certeza, mas é muito melhor não, isso não e não vai ter mais pra dizer nós, ele já 어머, ajuda que eu tenho certeza que eu tenho certeza eu tenho certeza que eu tenho certeza que ele lhe poderá fA10 mil Halha soon os machacolos anos. Seu é mundos a vida, eles poderiam viver, ... ... ... ... isso é um grande ... isso é um grande é tudo ... fico isso é um grande é tudo ... o que é que é? o que é? é um grande é... vamos fazer uma grande é event Eu acredito que a gente antes no seu celular eu menciono. Eu digo que é o homem. É o homem dizia, O homem dizia. É o homem dizia. A mulher dizia no seu lugar de interior onde eles se abencaram. É o evento de fazer em dia. Quem sabe isso também sko. Ele dizia que, pronta a mulher. Quando a mulher dizia no seu país, a mulher dizia que não se abencaram. Você não quer ver? Não tem formação, não tem formação. Não tem tempo de fazer isso. Eu digo que é muito claro. o muro invade quando na América Telur Eledetra O Accwirante Eleva Eleva O ему Um Entrou Eleva 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 Quando ele dá Àquilo Eu deixo shareholders Cart Gil garder Eleva 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 Então Eleva 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 foi super café presented a coisa mais é o conhecimento sem dito você tem que olhar na internet porque você está fazendo uma data as pessoas ele mencionam que é um data muito bom тер trump margem frangar na palestra estrada staged NOF é Israela Sobre todo, oüpueporto e se tornouéquil 조심 PHP das comstäça Que tá no fim, mas desde que você está trabalhando Notica pra usar na líquido Em todo mundo que eu posso dizer A líquido a líquido Eles entenderam tanto para a líquida Para que também última líquida Eles comparam muito Isso você如何 fazer à líquida Porque ele tem quando ele vem A respeito não, 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 não. Sim. Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Bem, aqui . Eu tol arche... Bem, aqui eu não sei. Eu vou me dizer sei que te dizem que agora você vai fazer isso aqui. Bem, você vai fazer isso aqui e então você vai foar. Bem, você vai fazer isso aqui quando você faz isso. Você vai falar depois quando você sai... Você vai me acompanhar. Você vai me acompanhar. Você vai me acompanhar com esse novo parede. contar com a palestra uma palavra a palavra a palavra a palavra vamos dizer para você como você ama nós já estamos fazendo essas coisas nésbamos isso Muito obrigado. Esse é o principal princípio, que diz o que significa, que atende orar o seu favorável. Quando o ataque não é o caso, não é o caso. Esse princípio é só para que ele possa ver. Na verdade, eu tenho uma palavra para o prospérito. Como eu falo, por que a gente se diz que está abrindo, por que a gente quer que seja abrindo, para que seja abrindo e, para que seja abrindo. Tudo bem! Essa é a palavra. O princípio, esse é o que você quer dizer. Como você quer dizer que a gente que recebeu o fogo. O fogo está abrindo. O fogo está abrindo. O fogo está abrindo. Então, o fogo está abrindo. O fogo está abrindo. Oh, wow. We will be... Sendo Jesus para o que Deus nos recebe Jesus. Um, um... O que Deus nos recebe Jesus. Que Deus nos recebe Jesus. Que Deus nos recebe Jesus. Que Deus nos любим Jesus. Que Deus nos recebe Jesus. O que Deus nos recebe Jesus. Porque Jesus nasceu de lei, Jesus nos recebe Jesus. Jesus nos recebe Jesus. Isso é de um prazer, a palavra Jesus nos recebe Jesus. Mas vamos desistir. E se você quer dizer, eu não sei. Mas eu não sei. quando MACA era uma pessoa do~? a pessoa me environ, ela mora com uma pessoa então ela mora muito prova com ela ela ainda não quer dizer que a pessoa está vindo por que ela não quer ver? mas ela não quer ver? não é o que ela está vindo? Foi pedido o que nós fizemos e não dê aquilo Essa Rosea é aburrida Ela tem fatmya Ela tem fatmya Ela tem que fatmya Ela tem os testes da nossa fábrica então eu me inscreva. . Eu entro com a vida. Você está vivendo? Você está vivendo? Quando você está vivendo, ele aprecia quem está vivendo. Eu não posso dizer isso. Quando você está vivendo no meu filho, ele aprecia zero. Ele aprecia que você está vivendo, ele aprecia o seu filho. Como você está vivendo, ele não pode ter um filho. Ele não vai falar com o filho. Quando ele começa a se sentir o filho, ele aprecia o filho. Ele aprecia que ele aprecia a ele. Ele aprecia um princípio. um houve queaaa que-agre caram que Frederico que ele diseases que drogam oui houve o porquê fica eh porquê fica vciamo para a palavra para a palavra para nós ela prouda afinar para isso segundo tivar vem aром que 상 a o Então a gente aprende a fazer isso, e você aprende a fazer isso, e você aprende a fazer isso, eu aprendi a gente, e aprendi a gente, e eles meusos, os irmãos do que estão fazendo isso? Nunca, nunca, nunca. Agora eu diria a gente, porque você aprende a gente, você aprende a gente, você aprende a gente com uma família, ela se foi uma mãe de como um pai, você diz, você fala em Berjic, kongox 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 em e e em Bergeque em Bergeque é que você conhece você tem um testemunho? é que? você tem um O.K? é que eu acho que foi que você tem um O.K? eu penso não eu acho que é que a gente tem uma família é uma relação que ela começa umaplica própria de Deus e nós não precisamos de vida e nós vem o que não fazemos vocês sabem que o que eles são colocando também todos eles são colocados eles estão colocando eles não estão colocando eles estão colocando eles estavam colocando eles estão colocando O que você conhece? O que você conhece o mensal? O que você conhece? O que você conhece? Você conhece mafranga Ele diz que ele já conhece e é a chave que ele adora esse lançamento Ok? Ele diz para que esse princípio A gente se acolhe Ok? Ele diz que ele não quer que ele tenha Aqui ele disse que as flui E aí e o que o Senhor isso saia de mim. Ele disse que Nieto, ele era pequeno, o senhor видел o operandinho de mim. Ele disse que ninguém se o derrubar ele. Ele disse que o senhor abanda, ele disse que nunca viu o pecado. Ele disse que a gente estava comillahir. Ele disse que ele viu. Ele disse que ele disse que ele era um envidia. Ele disse que ele era em mimosa de mim. Ele disse que era um filho de mim, que isso era um deficiente. Ele disse que o filho com certeza. Ele disse que ele não sabia que ele estava com um Richtung. Ele disse que havia feito. O centro dele foi vers ako Thessalonica e do vivente na tierra. Ele foi tentada na região da Filipe. Clique de glyceange. Algumas diversão dos cérebros de Thessalonica Vamos khoảng ver o Thessalonica, A arantação da Vertua para produzir com alguns dos cérebros. Cinco grande de altura cara. Uma das três temas tem de Tessalonica. Eleставa sobre anın Alguparte a carinha que os frangas já me ajudou o hotel já me ajudou e eu confiai Mon Dieu você ainda tem uma mensagem fellipiânia na 49 Mon Dieu O que a mensagem do trabalho Você já falou isso Você ainda conhece uma mensagem Você já conhece uma mensagem Você ainda conhece-se Você já conhece a mensagem Eu já conheço a mensagem Eu conheci o Thessaloniki Eu conhece a mensagem O Filipe Né Eu conheci o Filipe Eu conhecia A gente não sabe como o que acontece, mas o que acontece é o que acontece, e o que acontece é, que é isso. Eu quero saber, quando eu falei, eu gostei, eu gostei, eu gostei de falar sobre o teólogo, eu gostei, e eu gostei de falar com as pessoas, O que é isso? E aí Estávamos Estou a uma coisa Que tenha ouvido Para o que você está em torno A teologia A teologia É a teologia A teologia A conhecimento A história da igreja A sério A teologia A teologia A teologia A teologia A teologia Se eu vá fazer a minha avuta E? Teologia se eu vá fazer a minha arma Se você vá fazer a minha mensagem Se você vá fazer a minha mensagem Olha, você vá conhecimento, você vá bagagem Mas a gente também Com tecnologias Eu vou falar sobre a minha tecnologia Nós temos que fazer a minha passagem Temos que o menino, o bagagem O bagagem vai graduar O bagagem vai curtir Bom, se eu falo em teologia o que a gente vai falar sobre a política da teologia o que é a gente vai falar no Congo na Ngaruká, na África do Sud, no Cibê Não é uma pessoa que não acredita em mim é que ela não vai falar aqui eu vou dizer O que tem a gente que tem a gente tem a gente que fala a teologia é uma teologia é uma teologia é uma teologia é uma teologia Este ano foi... O ano de uma coisa... Foi Mastas, F.E.H.D. Foi um águia que ainda não sabia. Não sabia o que isso. Porque quando eu pensei, aqui na América, Comecei em causa, O médico, O médico. Quando eu pensei que ele falou um teólogo, O médico, Quando eu conhecia o Dr., O médico, Como você tem um médico, O médico ele falou assim, Ele falou, Ele fez o conhecimento, Ele fez o baguinho. Ele falou isso, аз é É Adika Adika Quero dizer nos amores kemos Eles terques para que다면 Amén warum eu pense que O que eu acredito eu não pois Dorothy eu forte Não, não há muita gente. Eu sei... Nós temos o pastor. Você sabe de mim? Não é mesmo assim. Você faz o teologia de nossa pastor. Nós temos o pastor, o que a a domínio é a nossa. Quando você quer Dr. médica, professora, é a se dizer hôpital utiliza o em busca de uma aquela outra opção que é isso é lógico não, não é tipo-visa não mas, antes da outra outra não é tipo-visa, não que vou te dizer, para você .. asORA a uma ferência vai ser uma liberação eu acho que isso é uma mulher, eu não quero dizer, ela é uma mudança um E o quanto tu as doutor, quem te é apresentado? Eu já apresentaremos... Um... 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 Um.. 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 Uma.. Um.. 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 Ele diz que ele dormiu o cobro. Então depois ele encontrou um como um homem. Yes, olha que era. A gente44 que ele me manda. Mais vezes viejo de um homem a dizer que ele que ele adiciona muitas vezes. Masance temenyando de um homem que traga essa denigeração. Mas ela diz que ele não só ama. Ela diz que ele mais barulho e ei olvidar. Ele éделa o colar. sou eu igual grupo, abraço e você vai fazer a crise bom, claro, vamo a gente vai dizer aqui o título da pastor é evangelista de Muhammad prophet de Muhammad mas, o grupo da igreja o grupo está que não tem muitas Cornhas a gente tem muitas uponças e uma coisa que não tem muitas coisas nós vamos ver que ela tem mais não tem mais que ela tem mais que ela tem mais Você se gravou em iglesias, Eがとう presentations em Guamagawe. Pronto que a Tatiana não sei. E se vamos nos fazer intenções gadgetes na iglesias em Guamagawe. Não sei porque isso é o enc naszym velho azul. O encanto é RsTSO. O e eu conheço o paciente hano que ele sabe o francophone Ele sabe o Camerânia, o Togo. Ele sabe o pastor. um 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 Como né, você que veio, um pastor que convém que a gente conhece. Ele convém que se transformou... Houve um pastor que fez uma questão de um dia. Viver um dia 500 anos. Nós convém nos Estados Unidos. Quando a pessoa já mora com Deus. Mas eu gostei. O pastor, ele devemos ter uma nova ordem de Mします. Um pastor. Você pode falar sobre o nome da minha casa e do pastor. o segred野. Eu disse que tinha titles de meus Vam e Lethar, na igreja Lethar, na igreja всего, na igreja vive, três meses atrás eu ia na igreja Lethar da igreja. Myő d 1984 Na igreja! 29 anos, na igreja Lethar Mas, nós queramos dizer! Nós temos aqui uma igreja, e é ens Philippe. Nos amigos de mas inc fortunately, se você tem dos assuntos, se você tem segundos, se você tem dê-á-côr. Você vai dizer, então você vai dizer que você está sando de Cristo. Eu não posso dizer Cristo. Eu sou a autoridade da iglesia. Eu disse que você é o Conselho Pastorário, que você disse eu. A gente não é só que eu? Olha, o que é o hanko? Você tem que meокre. Você não pode me dizer que é isso. Então eu sei que você deve estar aí. Porque você nunca gostou... Eu não conheço a gente. Eu não conheço a gente... Eu não conheço a gente, eu conheço a gente em 30 anos... Eu acho que com você fala que é o Alain Dias o Malmeu. não sei como a gente, mas é isso aí. Sim, é isso aí. Não é isso aí, mas nós vamos ter mais um pouco na igreja. Nós somos igrejas hoje, dia e dia. É isso aí, dia. Nós somos que, dia e dia, dia e dia. Nós somos igrejas hoje, hoje. Nós somos igrejas hoje, mas nós somos igrejas hoje. Nós somos igrejas hoje. O Brasil é seu pai. Mas o que você conhece a gente? Você conhece a minha casa? A minha casa é americana, a minha casa, 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 e a minha casa é uma casa, a minha casa, a jambu hugu, nenev jaha umogisha canada amerika amerika ngo nio e deni uimusim mônichuajugu chise ns o kuchi wagumia hane e ida kusimuile da ponda kusore gatowe awa na kuna puga hugu tumugisha awa niko aje wafuka ee bai wafuka kwele hiki kwele ama franga ama doraha ama franga na wafuka ni i chobitu mugisha sumugisha kukuya waa mugisha ama franga eles não podem ver com a coisa mas é uma doida mas é uma obra de Jesus é uma obra de Jesus Jesus disse Jesus você não conheça você você não conheça Jesus mas ele diz que Jesus deve falar de a alma de Dubai você disse que você disse que você não conhece ele você disse que ele disse que ele disse Jesus, ele disse que ele não está Jesus, quando ele disse que Jesus disse a Cristo Dubai. Você diz que Vocalizede são As filling. Mas detalhes. É uma barata. Mas mas, a quem leves um Buda exige cancara, o Buda exige. Libra de Jesus, é o Buda exige. D soit aqui. O que é? Execue-se aqui. Aonde algum empre endeavor, o Buda exige a Muhammad⁻, a contexto daath нейrapeuta tem na uwurrune, eu tenho de usar devem comede larvae. E eu STEPму leste aqui no sentido daszystha, seria aqui, era um ano, nora. Mais um ano passado, um ano passado, ele foi um Morrute, um para o ministério, ele foi um agora, ele foi um Morrute Fozinha, a família, ele foi um morrer, agora, morrer, morrer, mas, morrer é um morrer, 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 Mas o senhor, o senhor quer dizer que ele tem o bem, o Sr. Irhe. Ele tem o que deveria fazer, o Sr. Irhe, o Sr. Irhe. O Sr. Irhe. Então, vamos dizer, vamos dizer que não estamos falando de todos eles. Eu falo, vamos dizer, eu falo eu falo que eu falo que lá, Isso é muito importante, mas ele já deveria aprender sobre isso. E o fato é que a gente vê isso que vem agora. Estimando uma vítima na CANDUCA. Eu falei que com uma Carteira General a CANDUCA. Ele estava falando que ele não sabia isso. Ele disse que quando esteja na vida, ele não sabia que ele não sabia que ele não sabia que ele não sabia ele. Nós aprendemos que ele disse que ele não sabia que ele sabia que ele não sabia que ele era um jogo. é o que vocês estão fazendo agora. Nós estamos fazendo isso. Temos que... Estar muito bem com os amigos. Estar muito com o Canadá. Estar muito com o Swede. Estar muito forte. Estar muito bem. Estar muito bem. Você está sempre feito o mundo. Estou muito forte. enquanto o homem tem a ver que este homem tem a ver, ela votou uma cobre. Ela tem que ver que esta coisa está falando. Ela está vendo a cada vez que este homem. Então, ela vai ver que este homem tem a ver que este homem tem a ver. Porque ele tem que ver? Eu não estou vendo que este homem tem que ver, porque o homem tem que ver, olha que isso aí, você fala que ele designa a ver, Você está casado por esse homem, Sim Realmente ATFERRUH A investigação PRA A investigação que está se mantendo Espera ou Júlia O Júlia É uma legal A ver com a matemática A vida dela É um tema que é o uso O que a gente vai ter A gente vai falar A gente vai falar É A gente vai falar O que é o que é a gente tem A gente vai entender A gente vai aprender O que é para você Já usarei O que é isso? Eu falo Eu falo Que é isso Ou assim você sabe que esteма é Carlo Or queremos cá Porque sobre�ula Que quer dizer Pesula Para sessar Olha como sabote Quando a mia é Pesce Olha já Terra Quando você diz Quando passamos Tudo achospeed Então devemos passar Agora vocês dizem Ele disse nós. E aquele dia a dimanche. Mãe, dia me deu o lago e samedi, eu morreu às 11h. Porém, eles foram testados e dizem. Os santos doim, irmãos e escreveram. Mas o final de todos eles estavam testados, que eles fizeram testados e não fizeram testados. Então eles viram Kollis e perguntam que eles vão testar testados. Ele fez isso, então... Então, as pessoas que estão chegando aqui, eles eles, deliveries vão sair. Eles vão sair daqui? Amém. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o mas não são as outras coisas de cima e embaixo de baixo É isso aí Vamos lá que o outro é amorismo que estamos vivendo tudo que nosso mundo estamos há eu vou ouvir que temos o melhor quando eu vou ouvir que temos o melhor e tem o melhor é um é um que é um que é um que é um que é um um é um que é um um que é um que é um eu quero dizer, você é um 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 E esse tipo de trabalho é distraction, é atirar coisas. Mas este tipo de trabalho é diferente. Esse tipo de trabalho é diferente ao Meio de Adoro. Elas são mais diferentes. Este tipo de trabalho que você assistiu minha vida, eu quero dizer a gente, temos muitas esperanças. Você não conhece? A gente fala que é um baita a gente. É, nós temos um baita a gente, mas tem vários outros. Padre, deve estar para te dar uma coisa. Ele foi o que foi. Ele teve a ser como o homem. Seu homem, o homem, ele fez uma mulher, ele disse uma mulher que ele colocou o homem. Ele disse uma mulher. Como que ele disse? Em 2016, em 2013, eu fui para a minha mulher na região de Belizei. Eu fui para a minha mãe de Belizei e eu não fui para a minha mãe E a igreja dizia que vinte, vinte, vinte. Ele também dizia que ele aprende a cair. Como disse? Coisa porque ele aprende a cair de cair. Ele aprende a cair. Ele aprende a cair. Por isso, ele aprende a cair de cair, ele aprende a cair. Em 2016, em 2016, na cairia. Quando ele aprende, ele aprende a cair na cair. Ele aprende. Ele aprende. Se trata de nada, ele aprende a ossoba. quem sabe alguém fala de WhatsApp e se você gostou de falar de saides ela está com o outro você quer dizer de Deus que você gostou do seguinte ela quer dizer que você gostou eu acho que você gostou ou você acha que você gostou quem lhe dizia? é isso aí que eu digo porque ele dizia assim, quando ele dizia um cara e ele dizia que ele dizia ele dizia mas ele dizia que o que ele dizia não é como ele dizia não é como ele dizia e ele dizia ele dizia ele dizia aqui é o barato que você está perfeito Ando que você está trabalhando com esse barato David, vamos sempre falar comigo e eu Então está aqui no barato? Pode? Você está a sua mãe? Pode ser um maco Eu não pensei que você quer poder comer Isabela, irmão, vocês são Bebe, porque se você Patteriani Está aqui o fruto Eu percebo e fazia ok, o pessoal está aqui Ela fala para todos os amigos Eu te conto. E ele disse algo o que é o que é que você prejudica. Nós devemos ter que estarmos no presente. Deus esteja engaçada em que Deus Alex ao dizer que ele não quer dizer Isso é um excelente, o que ele diz assim. Muito obrigado, quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer Mestre que Deus te perguntar e eu vou dizer a Deus Você diz o que você tem chamado seminario do Nouveau Testamento Você diz o que você acha muito? Teu em nomear o Yohanna, tem que chamar a Mavuta Então você diz o nome da Moussa Zana? Intel! Você diz assim... Eu aposto... Quando você diz e diz o nome... O Nouveau Testamento Por que você diz isso e você diz o nome Nouveau Testamento, o nome da Deus O nome da graça tornou a casa are passage in aha objectos было Na pessoa permanece Na pessoa permanece aquelas não기도 so era Mas começamos, depois vc abraçando a tua vida, limpa, o segundo caso de 19 attaça da fonte, as décadas do anos sem te із que são e sua ameaça a por causa, porque eu pergunto é a minha vida e a minha vida de aqui, mas agora eu pergunto é eu pergunto, eu não sei o que eu quero dizer isso? Eu vou dizer que foi a minha vida, eu estou dizendo é que eu quero dizer isso. Agora eu vou dizer que estou aqui, por que às vezes eu tenho, por que às vezes 6, 4, 6, 6, 7. ela fez uma ameaça, eu posso dizer isso. Eu vou dizer isso, eu sou aqui, eu vou dizer isso. qual é o remissione ele resiste aquilo que significa o remissione a remissione o remissione o remissione doDear certo? o remissione o remissione se comportaram o remissione o remissione o remissione agora é um corredor o remissione do morro antes ao mesmo tempo agora então então vamos agora O homem pode nos manter riqueza. O homem consegue atender ao normal. Ou seja. O homem pode nos manter para nós. O homem pode nos manter riqueza para de novo. O homem pode nos manter muito bem. Muito útil. Agora, quando ela consegue atender ao homem, a morte, as pessoas que foram usavam e despedidas. Isso é isso. O homem pode nos manter mais riqueza para ele. Isso não é isso? Isso é isso. te Officer Guarulhos Cheiten Você pode conseguir você devolver Esse Senhor Esse ouv que Jesus Ele recebe na TV Ele recebe na TV Ele laceva Ele é um tomado Ele vai trinhar Depois que ele Strange O que Jesus Ele pensava nos animores Você sabe como ele é Ele disse Ele diz Ele diz Ele diz Ele disse Você disse Você fala Então, eu pedi os evangelhos da风, eu pedi os evangelhos da América do La Vida, vem aqui sobre o ano de Japão, aí eles pedi os evangelhos onde eles falam sobre ele. A primeira opção de todos os dias da vida, eu falo para que eu não aprende, todo mundo é que eu falo para mim. Eu falo para mim, eles se agonharam para mim. Eu falo para mim. Mas os avalos são acabados. Ele fazia a tivisa. Essa é uma delas. Eu lembro que fizemos a sair da vida. uh e e sim e e e que e que tem Ah, você aflou-os que esses meus teus são tão amigos? Você aflou-os que eles não vão com seus frutos, mas eles não vão me ajudar. Eles vão com os seus filhos. Você não vai ter que fazer isso? É! Ela não vai ter que ter que estar. É, ela está vendo. Quando eles estão aqui, eles estão fazendo isso. Elas estão trabalhando com uma campanha, você nem virou a lua e tem aquilo para sempre. Ele não pode ter a sua praga fazer isso. Ele não pode ter que ver. Ele vai ver o que ele vai ter que fazer. Ele não vai ficar com isso mesmo com sua vida, mas nós estamos fazendo fazer isso mesmo. Em exemplo, estamos com a Covid-19. Com certeza, que 이 Antômeno na rosca right Listening two anos 2020 On topou a Covid que tem um pouco E aqui essa numaoralidade A gente canta mais de ένα milagretoTs Há um pouco de oxigênio E isso consegue causargia BHC que somos uns 화장搭 viz O traditionalo, o santo não tem nada É esse item Belaemu dentro de vivemos Ai 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 um um a gente a juntava One amor que��ia dos Wans você pode dizer que é legal você respondeu a Christian para que a maisce um homem aquele povo terceiro eu fale первos ele está um 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 o que quem está com essa violência, ela precisa não ser muito é o que vai ser aurgida de dizer que ele fez isso é aquilo que ele fez que ele fez que ele fez isso em illegitore ele fez um dessa coisa o que ele fez isso a uma mulher que era que ele fez isso a outra coisa o que você vai fazer isso o que você vai fazer isso é isso o que é? é isso o que você vai fazer isso é isso a gente preparado a gente sobre o que a gente naosa naosa E aí, o que você quer dizer, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Food, Fundador do Senhor, galorado. Você vai se salvar, De sua mãe Enquanto você não vai fazer isso, mas a família sem fundador tem a mãnada. A pergunta que eu sou, você não escolhe uma pilota. É que ele conseguiu. Sim. A pilota que você escolheu, ela não seria o controle. Eu sou a pilota. Você continua em um bom. Você continua em um Оченьcolo confortável? Você diz ? Estou bem. Estou vindo? Não é mesmo. Tudo está, é muito bom. Sim. Se você tem um bom bomação. Eu venho a ver. Só que eu venho a fazer isso Você continua em um poder de ver com a gente? Não precisa mais. Você continua em um controle quanto a gente está participando. Você pode apresentar? Eu estou falando de mim não é um desculpa básico. É isso aí que eu coloco esse mundo para cá. Ok, vamos lá. Fiquei com isso. Fiquei com isso. Quando eu olhei aqui, eles me mandam um monar eles me mandam a cima de mim. Mas eu não estou dizendo no canal. Eles me mandam através deles. Não estou pronta. Agora, com isso aí. Eu adoro aqui o estivesse, eu acho que não vou criar ele. Então, eu acho que eu estou pronta. Eu sei que, você não está devendo pagar-se. Isso, eu não sei como eu estou aqui, mas eu não sei... eu estou falando sobre oкретo com o corpo, mas como antes é que você não se lhe arrumava, você não se lhe arrumava, você não se lhe arrumava, você não será... você não será dizendo isso, a gente virou a família. você não sabe entender o que você não quer dizer. Você não vai dizer se você não ama, mas você não vai deixar... mas você não vai deixar puxado, mas você não vai deixar para cá. pequenas ruas de luz e de luz e de luz. É um desmucador. Nos direitos de marreca, é uma炒re. Ele não se está com muito uja. Ele não é desmucador. Ele não se está com muito dinheiro! A gente não não se está com muito dinheiro! Ele não é desmucador. A gente não se está com muito atingida! Ele não se está com muito apa. Isso é muito, muito melhor! Ela não tem um desmucador. Ela não se trata! Essa é um desmucador! Como é que você está fazendo isso? Porque eu tenho que dizer que tem uma grande oportunidade e por isso que você está esperando lá. Então você pode pensar que você está fazendo isso? Você pode fazer uma festa com um fúrbio que ela faz uma festa de pílio, que ela faz o um barato, que ela faz uma festa de cando. está indo para ela. Então eu vou dizer que eu conheço o povo e como o irmão está aqui. Sim, eu digo mas o irmão está em nome. Há uma coisa que eu vou dizer em nome de mim o irmão está aqui em nome de Agulcha este é o que você quer dizer que quer dizer isso O irmão está aqui e? Vê os dois. I'll have uma manorra. Uma manorra. Uma manorra é uma manorra agora. Quando estão lá na mão, vão pensar para uma galera, ou que ela estão lá no Brasil? Ou seja, uma manorra. Essa é a manorra. A manorra nem pensou. Sim, sim, a manorra era para... A manorra era praudir. O cara já é uma manorra. Essa é a gente, essa é uma lixão. Ele significa que o pastor, O que ele foi reunido, ele usou por isso? Ah. Ah. Ele usou a hum. Sim. Isso é nosso. Ele está feliz. Sim. Ele está feliz. Ele está feliz. Eu acho que a solidariedade. Você está feliz. O texto do que você fala. Exatamente. Sim. Tolerá, �orda. É convid stratos. Sim. 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 Mas prove a solidariedade. Ouvverso o Guarulhuinnen, os raios. Hárao, é taje. Você já sabe? Você conhece nos pastores? Eu lembrei do Canadá. Eu vi em 2018. Um pastore, é o Guarulhuino, é um Cristo bivôo no Evangelho. Eu disse que o Evangelho no Evangelho? A gente fala que ele mora no Evangelho. Ele é autofrata. Por que não dá o Guarulhuino? 6 7 7 8 10 12 14 15 16 15 16 15 16 17 19 Nós não estamos falando que esses tipos de igreja, mas não é o que a gente não quer, mas não é o que a gente quer. Mas os outros, os bandidos, eles falam que eles falam do Igreja, e eles falaram do Igreja. Aqui eles falaram do Igreja, o 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 Igreja. Eu acho que isso é muito importante. Esses outros vivos vão ver no luto. Se ele faz as provasões, aqui você tem o que você fala. Mas vamos assim. Mas sim, o que é isso que você achou. Ele é um homem e conhece. Ele conhece. Este tipo, que dizem que... O que dizem que você acha que se esteja engana, os outros pontos brancos, se você faz determos, tem que ver. Quando você escreveu um pedido. Você faz isso, você faz mas francas. Ah! Você faz isso! Você faz isso. Você faz isso. Você faz isso. Você faz esse namorado. Você faz isso. Então, você faz isso. Quando você faz uh Urundi, Eu sempre falo sobre isso que eu não adoro fazer uma coisa que tem no coração. Porque eu não sei que estão aqui mesmo. Quando estragalhar em uma matrimonio de França, eles estão bem, em uma matrimonia de Moisés, em uma cidade, eles falam de se восcure-se em uma loja. Então já estou aqui partir de uma uma loja muito grande. E elas estão aqui fazendo uma loja muita coisa. Ela não é uma malha. Eu nunca falo com a mãe uma loja muito grande. Eu nunca falo com as mães com as mães. Eu não esqueço aqui. Sim, vamos lá, vamos lá. um 70% um 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 Acaba o tempo, ele já conseguiu. Por que ele dizia que ele já está em casa. Ele dizia que ele já está no momento. Ele dizia que ele já estava no momento, ele estava capaz de fazer treinar. Ele estava a fazer uma música. Ele tinha visão como ficou. Ele estava a fazer uma música, ela estava a fazer uma música. Sim, viu? Sim, agora, você fez uma música... A música de James Bond? Sim, você sabe? Você quer ver? Ele está amado muito, mas às vezes três anos, em nós um nós um é umaudsão de um serviço você também está em que você tá fazendo? mas, não está a gente então, não está se conhecendo então são mesmas se você quer dizer, você é muito bom é uma, é uma reunião não é uma reunião é um fiança é um vídeo 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 como se tem 60 anos é um vídeo é um vídeo e ele é o meu nome essa visão, ele diz que o povo é seu nome é uma coisa, é uma coisa então ele dizia ele dizia ele dizia mas você disse que o povo é um homem ele dizia ele dizia ele dizia . o mundo tem alguma coisa? Bom, participando Eu estou em 12 anos Eu estou em 8 anos Hoje eu estou em 2 anos Eu estou dizendo que Eu estou dizendo que Eu estou dizendo que elekera que ele não é assim Mas se você está fazendo ele conseguir confiança Ele não está se revestim Ele pere одна Mas não está a extensação Sim, faze uma empresa que... De todos os campos de Hungar. , vai morrer ... ... E aí hii o muhamagaro, wow o irmão é isso agora ele resolve para33 maculha ele responde assim ele responde o meu pai ele responde o uimangar o uimangar a uma pessoa que ele responde e ele responde ele responde ele responde ele responde Mas o Sr. não emprestava o padre, a criança, para mais de crescimento. O Sr. não tem o filho do meu filho do meu filho. lhe dizem que o filho do meu filho, o filho do meu filho. Fábio do meu filho, do meu filho de tudo. Dessa que ele me fez coisinha. No mundo aqui, ele deixava, dele ia para o filho. O filho do meu filho? O filho do meu filho, ele não me fez o filho do meu filho. Éano é termos que não seprechen. Enquanto os jovens dizem a vida da vida, eles pensam que eles dizem que eles estão pedindo para falar que eles estão fazendo, eles estão fazendo. Eles estão fazendo e a funcionar. Quando eles estão fazendo, eles estão fazendo, eles estão fazendo zelo lá. Mas, eles estão fazendo aplicativo. Mas, eles estão fazendo. As pessoas são ligadas ali, eles estão vendo suas telefonias. Os jovens estão chegando aqui. Eles olhar, eles estão dando. Eles acham que eles estão explicando o que eles estão dizendo. Eles estão ligados. o nosso homem é um homem que ele responda quando o senhor quer um homem que ele responda existe para você está na sua opinião o que você disse ele disse ele não se sabe ele não tem que ir ele não tem que contar ele não tem que ir 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 hum o que foi? sim o que foi? o que foi? é 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 a gente que eu estou dizendo que eu estou falando que é porque é muito importante o que existia anyway? O que você me desende? Nosso negócio de fazer por sempre foi Phillister. Depois da sollte estamos aqui. Informação a se você soube semunda turística no septembre, desde que siga no novembro, número claro, senti algo assim, então meu amigo, vai falar assim porque vai se consequentlya nig menu como nós precisamos curtir. nas �hérias de septembre values nos fáce carros isso você pode obter Amém. 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 A gente morou para siar em 18 horas e até já estejará por 5 horas e 3 horas. Eu estou aqui, porque o povo quer dizer que era comoido... O povo quer dizer que era algo mais comum. Mas nunca falava, mas nunca falava. Enquanto eles falavam sobre isso. Nós não falavam sobre isso. Os trabalhos de vida são muito ansioso. isso um pouco nos motivos A gente quer ir pra você A gente quer ir pra você A gente quer ir para você E se você quer ir para a sua vida Que eu sei Se você irá pra isso Eu tenho que ir pra você Nesse 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 Mas o que eu queria A gente tem que ir Um bom Eu estou por isso aqui, eu explico o que as pessoas estão ouvindo a sua casa mão , como eu lhe disse que o pessoal falha na sua casa, sim, MAS estou fazendo o que vocês estão fazendo, quando eu estava lendo, eu gostaria de começar a fazer isso, a gente tem que falar em casa, eu gostaria de começar isso. Um estipulho de escolher umMusikolho que eu gostaria de escolher, eu gostaria de escolher, eu gostaria de escolher, uma lista de programas, Telefruansi. Eles começaram a acontecer de cáncer. Eles começaram a fazer o momento da casa. A gente tem que fazer isso. A gente que faz esse papo com uma vez. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. E você não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. É por isso que não tem uma experiência. Maravilha a sua vida. Maravilhas a statesman belas das pastores. Estão passando por quê? Sim. Bem, meu amigo, estava falando sobre isso. Porque eles começaram uma experiência de ver com a vida. E aí, vamos lá. Hava mgoa abazo kizwa Hava mgoa abaco mezwa Tuzas kumvinahe uvuhamia Yukarawan wagizi vizigiro Bale bata vizigiro Kura nama jambo Da gu shima kubawa hama gaye Kubawa hama gaye kukukorela Baza kukorele uko wabiteguye Nghisina jayesu Nda shima mana kuri imana nziza Nda shima kukureka nakarawan wenshi Hala wazova mwa wakozi imana Hala wapastori Bata lamia kura wapastori Hala wakozi yawe Bazo vugu utunga Awa evangeliste Wateguye Kandi vazo remeswa Na nama jambo Nda wa senge vose Kukira vose mwizina jayesu kristo Umugambi wa uri mwizuru Uzuwe kuzimabgao Ichone ifuza Ichone okuifuza Nuko vose duhur ya mwizuru Awa li muviaha Bihane mwizina jayesu Takushima Amen